E hoje a gente vai virar jacaré por um dia! Será que conseguimos completar 100 mil pontos no joguinho do jacaré? É o que vamos ver! Bugou o jogo! Hoje eu cansei de ser capivara. Hoje eu vou ser um jacaré igual aquele ali. Então eu vou ser o maior jacaré do mundo! Vamos lá. Eu buguei. Não, eu sou o jacarezinho. Eu tenho que comer coisinhas pequenas porque eu sou o jacarezinho. Tem jacarés muito grandes aqui que podem me comer. Ainda não, porque eu estou com escudo, né? Então ninguém vai poder me comer ainda! Só eu posso comer peixinhos! Comendo peixinhos! Iêêê! Eu sou o jacaré que faz piu piu! Você já virou um jacaré na vida real? Quando ele é pilhotinho, ele faz barulho de raio laser, né? Então agora eu estou fazendo barulho de raio laser, tipo... Para de tentar me vender coisa, ô! Eu não quero comprar coisas. Eu ainda não posso comer isso aqui. É muito grande pra mim esse sapo. Eu vou continuar comendo coisas, aí eu vou poder comer o sapo. E por enquanto eu sou o jacarazinho pequenininho! Agora eu sou o jacaré um pouco maior! Tô um pouco maior, já dá pra comer coisa um pouquinho maior e ficar grandão! Eu tô com 124 pontos, né? Eu vou parar quando eu chegar em 100 mil pontos! Será que eu consigo 100 mil pontos? Eu não sei! Mas eu vou tentar! E eu vou conseguir! Porque eu sou um jacarezaço! Não sou um jacaré! Eu sou um jacarezaço com a vontade de ouro! Ai, tem jacarés maiores que eu aqui afora! Mas não tem problema! Eu sou um jacarezaço! Aqui eu fico mais rapidinho! E comendo coisinhas, e comendo coisinhas... Eu ainda tô com escudo! Tem que pegar as coisinhas pra não ser comida por outros jacarés, que tem jacarés grandões aqui também! Olha aquele jacarezão vermelho! Será que um dia eu chego lá? Será que um dia eu chego lá? É o que veremos! Por enquanto eu vou comer coisinhas! Eu vou chegar perto daquele jacarésão pra comer as coisinhas! Eu ando rebolando, ó! Tonts, 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 tonts! Coloca a tela mais pra cá pra vocês verem a pontuação Os jacarezões grandões estão com 3 mil pontos cada Quase 4 mil pontos E eu sou um jacaré menorzinho Eu preciso tomar cuidado Mas não tem problema, porque eu sou um jacaré e eu faço Não, 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 não E eu vou comer qualquer um que se opor a mim Por enquanto, a estratégia é só comer as coisinhas E evitar que eles me vejam E pegar bastante escudo, né Se eu pegar bastante escudo, eles não vão conseguir me comer Porque eu tô em terceiro lugar E eles estão em primeiro e segundo E eles estão muito maiores que eu agora Então não tem muito o que fazer Eu tenho só que crescer um pouco mais Olha lá os grandões Ih, que medo Ele ainda pegou escudo Como se eu pudesse comer ele Eu vou é ficar longe Tá doido? Olha ele ali Ih, ele tá chegando perto Ele tá chegando perto Ai, ai, ai Ufa, ele desistiu de mim Ele vai pegar outro jacarezinho Que medo Quase que ele me pega Eu vou ficar aqui no cantinho Pegar as coisinhas E ficar de boa Ó, já tô conseguindo quase mil Mil pontos Eu tenho que ficar bem Bem escondida Porque senão eles vão atrás de mim Porque eu tô chegando perto deles Tudo bem, faltam só três mil pontos Tipo, falta só três vezes o que eu fiz até agora Já tô com mil e quinhentos E eles tão com quase... O quê? Um jacaré comeu o outro E ficou com oito mil Como é que eu vou alcançar aquilo? Oito mil? Como um pote? Oito mil? É muita coisa Mas tudo bem Eu vou chegar lá E eu vou conseguir meus cem mil pontos Cês vão ver Jacarés Ou será crocodilo? Bom, no nome do jogo Tava dizendo Alligators Eu acho que é jacaré, né? Comenta aí se é jacaré, crocodilo, aligator ou casuar Casuar é um pássaro? O que é que casuar tá fazendo? O quê? Eu confundi casuar com gavial Gavial é um jacaré com a boca bem fininha Será que eu consigo comer aquele lá? Se eu comer aquele lá Eu vou ficar mais perto do primeiro lugar Aí eu vou pegar esse aqui que dá mil Buguei Não tem problema Pronto, consegui Consegui Eu já tô chegando perto Oh, crocodilão Eu tô chegando perto Do jeito que esse crocodilo anda rebolando Bola, rebola, rebola, bola, rebola, 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 bola Vamos lá Acelerei um pouquinho Porque é muito devagar Olha lá O crocodilão vermelho Ih Quero que ele me pegue não Vamos correr atrás do crocodilo Pra pegar ele Pra chegar mais perto do outro Eu vou pegar esse Peguei Peguei Agora eu tô chegando perto dele Agora eu vou vencer aquele crocodilão de 10 mil pontos Andar é mais difícil quando eu tô grande Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ele tá ali Eu vou conseguir comer aquele crocodilo de 10 mil pontos Eu vou virar um crocodilo de 20 mil pontos E aí eu vou chegar mais perto Dos 100 mil pontos que eu quero Ele não vai fugir de mim Porque eu tô confiante Eu tenho só pouquinho de diferença dele Mas eu vou chegar perto E eu vou conseguir E eu vou comer aquele crocodilo de 10 mil pontos E eu vou conseguir os meus 100 mil pontos Eu tô chegando lá Eu tô chegando lá Qual tamanho que vai ficar esse crocodilo depois que eu chegar nos 100 mil pontos? Eu tô curiosa Eu quero ver Eu passei ele Agora vamos comer aquele crocodilo Ou jacaré Ou aligado Eu não sei Mas vamos comer ele Vamos acabar com a festa dele Você não pode se esconder de mim Eu vou andar rebolando até você E vou comer E aí eu vou ficar com 20 mil pontos E vai ficar muito mais perto dos meus 100 mil pontos que eu quero chegar Vamos lá Vamos lá Ele 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 saiu Ele saiu Aquele crocodilo de 10 mil pontos saiu Vai demorar muito mais pra eu chegar nos meus 100 mil Não Ele saiu Tudo bem Eu vou comer tudo que eu encontro Até eu chegar nos 100 mil Uma hora depois Depois de muito andar e muito correr Eu tô correndo atrás desses outros crocodilos Pra chegar a 20 mil pontos Consegui 20 mil Venha cá crocodilinho Ou eu vou conseguir meus 30 mil 30 mil pontos Vamos lá Vamos lá Uma 100 mil Acho que ninguém me pega mais Dois mil anos depois Ufa 98 mil Agora se eu pegar aquele crocodilo de 3 mil Eu chego Em 100 mil E aí Qual o tamanho que eu vou ficar com 100 mil? Eu quase não consigo me mexer Tá todo mundo conseguindo fugir de mim já Porque eu tô muito grande E muito pesada E aquele crocodilo de 3 mil Tá com escudo Eu não posso fazer nada contra ele Mas logo, logo o escudo dele vai acabar Agora eu tô com escudo Então ele não pode fazer nada comigo De qualquer jeito ele não ia poder fazer nada comigo Porque eu tô com quase 100 mil pontos 100 mil pontos 100 mil pontos Eu consegui Eu consegui Eu sou o maior jacarezão E meu jacaré mal cabe na tela Vou continuar comendo Uma hora Eu vou conseguir Não sei o que eu vou conseguir Ah, eu buguei Eu buguei o jacaré Eu tô andando de bom walk Eu vou comer com o rabo Eu buguei o jogo Eu consegui 100 mil E buguei o jogo Eita, nois Eu não consigo sair do lugar O que que eu faço? Eu vou comer Esse jacarézinho pequenininho aqui Não, não dá Ele tá com escudo Não dá pra comer Eu vou tentar comer aquele lá Eu vou correr atrás dele Mesmo se for de monwalk Vou correr atrás daquele lá Ele tem 4 mil pra me oferecer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos de monwalk Comer o crocodilo Jacaré Ou o gavial Ai, caramba Entrei dentro da pedra Com esse tamanhão todo Entrei dentro da pedra Vamos lá Eu vou comer aquele lá Só por sim Porque sim Porque eu não preciso mais Eu já cheguei em 100 mil pontos Mas é mais legal Se for mais de 100 mil ainda Comi o terceiro lugar Agora eu tô indo pro segundo lugar Comi o rabo do segundo lugar Comi o rabo dele Já era E comi o segundo lugar Aêêêêêêê Eu sou um jacarezão Hum, que que eu faço agora? Ah, vou comparar o tamanho Do cacazinha Mas eu acho que vai demorar Pra chegar lá Tudo bem Vamos Aí eu deixei o vídeo um pouco mais rápido Porque demora muito tempo Mesmo correndo com o jacaré Pra chegar na casinha Depois de muito tempo eu cheguei na casinha Olha, eu tô do mesmo tamanho que a casa Que da hora Eu tô do mesmo tamanho que a casa do jogo Caramba É muito grande Não tem como Eu quebrei o jogo Não tem mais o que fazer nesse jogo Ai, o pessoal fica me chamando pra jogar outro jogo Mas não, eu tô jogando esse jogo Eu quero ver o tamanho do jacaré Com a casinha, olha que da hora O jacaré é maior que a casa Ele não cabe dentro da casinha do jogo Eu não ia poder Não ia poder fazer nada E agora? Não tem mais o que fazer, eu já tô com 110 mil 113 mil Acho que eu vou embora Eu vou deixar o resto do pessoal jogar o joguinho Porque eu já quebrei o joguinho E não tem mais o que fazer Então é isso Jacaré, 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 jacaré Jacaré, jacaré, jacaré Jacaré Eu sou um jacaré gigante Um Godzilla E eu sou um jacaré gigante 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 E eu sou um jacaré gigante